Apesar da pouca idade, a Ana Caroline já sabe o que quer e não tem medo das dificuldades. O amor que ela tem pelos bichos transformou a vida da família inteira. Hoje, a jovem vive com os pais em uma chácara em Campinas que abriga cerca de 50 animais. Com uma rotina puxada, a Carol se divide entre as tarefas de casa e os cuidados com os cachorros. Ela não deixa nada pelo amor que ela tem aos bichos, ela concilia tudo. A cada contato com os bichinhos, é possível notar que a alegria predomina por aqui. Eu vi um cachorro na rua e pensava, era só por ração em água e que vai ficar tudo bem. Só que depois que eu entrei nesse meio, eu vi a grandiosidade que é esse problema de animais abandonados. Cada animal aqui tem sua história e todas são bem parecidas. Na verdade, são bem tristes. Essa é a Molly. Ela chegou com dois filhotes vítima de maus tratos. Ela e os filhotinhos estavam cheios de carrapatos, machucados e desnutridos. Um filhotinho foi adotado, um outro continua aqui. Nunca conseguiu lar assim como a Molly. Só que essa realidade deve mudar em breve. Isso porque tem uma turma aí querendo fazer a diferença. Da chácara para a feirinha de adoção. Nada de dormir até tarde no sábado. O que esse grupo de voluntários formados só por jovens quer é escrever uma nova história para esses bichinhos. Eu adotei uma cachorra faz mais ou menos dois anos e daí eu vi como era importante a adoção. E a gente vê muito cachorro de rua abandonado. Então, para mim, isso foi muito forte. Eu sempre gostei muito. E eu resolvi procurar um lugar que eu pudesse ajudar de alguma forma. E eu não sabia nem como fazer, como que funcionava. E daí, hoje em dia, eu vejo que eu posso falar temporário, eu venho nas feirinhas. Daí é uma forma. E é exatamente assim que pensa a Clara. Eu sempre tive vontade de ajudar. Aí, uma professora minha falou, por que vocês não começam a procurar trabalho voluntário na faculdade? Ela falou isso. E aí eu fui atrás. E agora? Todo final de semana é assim. E durante a semana também. Tem as correrias durante a semana. A gente pede muito para os voluntários ajudarem também. Eles ajudam com caronas, veterinários. E de final de semana, essa correria. Hoje, precisa microchipar, precisa levar de um lado para o outro, colocar água, ração, dar carona para oito filhotes no carro. A gente sempre dá um jeito. A Clara não está sozinha. Arrastou até o namorado. A gente, normalmente, é o primeiro a chegar. E eu pego, monto a tenda, monto os gradis. Aí, começo a achar os cachorros, guardo os cachorros, os dois gradis para o pessoal vir e passar a mão. E eu fico fazendo tudo o que precisa. Cucu, cata, cocô, tirar jornal, tixi. Tudo o que precisa, eu estou lá. E ela também está correndo atrás de vacina, cartilha de vacinação, preencher formulário, conversar com a adotante e tudo isso. Os jovens voluntários fazem de tudo. E são constantemente observados. É tanto orgulho da filha Marcela que a Marli faz questão de acompanhar de perto. Foi a filha que incentivou a mãe. E aí a mãe vem junto. Em média, 20 animais são levados para a feirinha. E aos poucos, cada cachorrinho vai conquistando uma família. Objetivo alcançado diante de números desoladores. A Organização Mundial de Saúde aponta a existência de 30 milhões de animais abandonados no Brasil entre cães e gatos. Triste realidade também presente em Campinas. Segundo o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal da cidade, 20 mil cães e gatos vivem nesta situação. Por isso, o trabalho desta turma é essencial. A maioria são estudantes universitários, publicidade, coisa que eu, de repente, já não estou mais atualizada. Já me formei há muitos anos. Então, realmente, tem uma pegada diferente. Já tem outra visão do que eu. Eu apoio. Às vezes, como mãe, eu fico com pena. Não dorme até um pouco mais tarde. Não, mãe, eu quero fazer esse trabalho social. Eu quero fazer esse trabalho com os animais. Ela tem uma rotina puxada, ano de vestibular. Mas ela conseguiu um tempo para isso. No final de semana, no horarinho que ela tem livre, que é o sábado de manhã. E ela está vindo aqui. Tem feito muito bem para nós todos. Eu acho que se cada um mudar um pouquinho o mundo, se cada um fizer a sua parte, com certeza o mundo fica muito melhor. Sim, eu acho que a vontade de ser veterinária veio antes. E daí já juntou tudo e eu estou feliz. A nossa geração é agora que a gente tem a chance de mudar, de fazer a diferença. Mas não vê se não fica bravo, não. Você quase não brinca mais comigo. Entendo que anda ocupado. Me desculpe ser tão chato. Mas algo mais tá mexendo comigo. Parece que não tem espaço mais para o seu velho amigo.